Ô Pfeiffer, ficou parecendo quando tu, algumas vezes que tu já pegou o Cristiano que tu vem esperando, Grêmio! Isso! Aí ele, uau, o time do Grêmio! Não, o Grêmio chegou na arena, Cristiano. Isso, é que agora, quando tava tocando a trilha do programa, chegou uma notificação do Grêmio pelo WhatsApp, eu abri, tava lá, já estão à disposição os novos uniformes do Grêmio. Aliás, muito bonito o novo uniforme do Grêmio, o tom de azul mais claro, como o Grêmio usava lá por 2001, 2002, achei muito bonito o novo uniforme do Grêmio. Não é momento pra fazer essas coisas, senão vai virar meme. Se os caras do Grêmio disserem, o repórter pode dizer, mas se os caras do Grêmio disserem, vai virar que nem o site. Ônibus, aquelas coisas. É cortina de fumaça, mas tem que lançar uma hora o uniforme, né? Lança o uniforme, mas não coloca como um carro-chefe, assim, das coisas que o Grêmio tem. Não, mas ninguém colocou como carro-chefe, gente, olha só. É verdade, verdade. Foi só porque o anúncio tem que ser feito de alguma maneira. E claro que eu fiz uma brincadeira aqui, mas o anúncio tem que ser feito de alguma maneira, o Grêmio tá com o uniforme novo, a fornecedora tava preparando pra todo mundo lançando o uniforme novo. Então diz pra nós aqui, fala Oliveira, fala Oliveira. Eu tô vendo eles aqui, tá? Como disse o Pfeiffer, dizer que é tricolor é uma redundância, né? Mas como disse o Pfeiffer, é um azul bem clarinho. É um azul, assim, é... Olha, é o tom mais claro que eu lembro dos últimos azuis, entre aspas, usados pelo Grêmio. É que contrapõem com o do ano passado. Perdemos o Oliveira ou caiu todo mundo? O azul do Grêmio atual não é bem um azul celeste, como é a cor, de fato, é um azul mais forte. E o do uniforme que acaba de ser lançado, ele é bem clarinho. Olha, ele é... Na camisa que eu tô vendo aqui, que já tem as... Tô vendo aqui, eu parei aqui o vídeo e uma foto do Jeromel, tá? É... O azul é tão clarinho, mas ele é mais claro que o azul do símbolo do Grêmio. E ele quase se junta com o branco, que é a listra mais fininha da camiseta. É um azul, assim, bem clarinho. Eu achei legal, eu achei bonito também. É um azul bem clarinho. Estão perguntando aqui, onde é que tu tá vendo isso, Oliveira? Twitter do Grêmio. Arroba Grêmio, pronto. No Twitter, então. Twitter do Grêmio tem ali... Tem o vídeo, pra quem quiser assistir, e é esse que o Pfeiffer mencionou, que deu ali o aviso do vídeo do Grêmio. E aí tem, além do vídeo, tem as fotos também, que aí remete, imagino eu, tá aqui, ó. Acesse gremiomania.com.br. Aí clica na foto e vai direto pra loja. E aí tem a camisa principal, que é essa, né? A listra, como sempre, o azul bem clarinho, bem clarinho mesmo, quase um branco mesmo. E só... Tenho curiosidade pra ver como é que vai ficar de longe esse azul no campo, porque ele é quase branco mesmo. Isso aqui já teve no passado, Oliveira. Acho que estreou um modelo muito parecido com esse, contra o time de Sinop, ou o time de Sorriso num jogo em Sinop, uma coisa assim. E a camisa reserva, ela é... É, tem bastante tempo, Oliveira, mas tem alguma, na história tem alguma bem parecida com essa aqui, mas tu tá dizendo que... Tem, 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 não. Só que ela é realmente, ela se pegar que os últimos 15, 20 anos do Grêmio, é, dos últimos 20 anos talvez se encontre. Essa de Sinop, eu acho que é de 2000 e tanto, final dos anos 90. É, e a reserva do Grêmio, eu dizia, ela é branca. E aí, eh, o ombro todo branco, ela é predominantemente branca. Aí, abaixo do patrocinador Master, que é o Banrisul, tem uma pequena faixa horizontal azul, e aí tem alguns dedos pra baixo, outra faixa horizontal azul, um pouco mais grossa. E essa faixa horizontal azul vai ficando um pouco mais grossa cada vez que vai chegando mais perto, eh, da parte inferior da camiseta. Mas ela é predominantemente branca. Ô, Pfeiffer, eu tô recebendo vários, vários memes, várias brincadeiras, várias montagens, com o sotaque, com a voz do Roti, dizendo, tô só por ti, Romildo. Isso é pura sacanagem, né? Não, o Roti largou, né, Zé? O Roti, o Roti tá com uma fazenda no interior. Sim, com o sogro dele. Um sítio aí no interior. Criando Nelore. É, ele, o, é, exatamente, o Roti, sexta-feira de tarde, pega o carro, vai pro sítio, só volta segunda depois do almoço. É, mas eu não sei, o cara que é do ramo se convida, ele vem, mas eu tô dizendo, ele não tá na lista, né? Não, não, não tá na lista, não tá na lista. É, já é pra começar a falar sério, então, vamos lá. O nome que tá sendo trabalhado pelo Grêmio e já começa a ser admitido quando a gente consegue os contatos, enfim, é o de Tiago Nunes. O nome é Tiago Nunes. Mas por que que o Grêmio não anunciou o Tiago Nunes? Isso aí foi uma coisa que me colocaram agora há pouco. É, numa ligação de 10 minutos, tô acerto com o Tiago Nunes. Não, não é bem assim. Existe uma conversa, existe, é, o que que tu pretende fazer, qual é a tua ideia, o que que tu coloca de campo, enfim, várias conversas são estabelecidas. Mas, é, se o Grêmio fechar com o Tiago Nunes hoje, e, e ela, essa possibilidade, ela existe, de o Grêmio, de o Grêmio fechar a contratação do Tiago Nunes entre hoje, amanhã, enfim, o Grêmio não deve anunciar o Tiago Nunes antes de segunda-feira. E o motivo é simples, o Grêmio vai anunciar o seu departamento de futebol primeiro. O Grêmio vai anunciar um vice de futebol, vai anunciar um diretor de futebol e, muito provavelmente, vai contratar um executivo de futebol. Vai anunciar essas três figuras antes. Provavelmente, no domingo, no jogo contra o Novo Hamburgo, jogo da Arena, oito da noite, o Grêmio já tenha esses profissionais anunciados. Tu está nos dizendo que a presença do Renato impedia que se montasse um organograma nesse modelo mais profissional, como tem o Inter, como tem o Palmeiras, como tem os outros times, o Renato funcionava tudo em torno dele? Não, essa é uma conclusão que tu tá tirando. Eu não tenho essa conclusão. Não, porque o Renato saiu ontem e hoje muda tudo. Bom, mas até, até um mês atrás, o Grêmio tinha um vice de futebol, o Grêmio tinha diretor de futebol, dois diretores de futebol e o Grêmio tinha executivo de futebol. Então, o Grêmio teve isso até as finais da Copa do Brasil. Nesse primeiro momento, o Grêmio não teve essa figura e, a partir de agora, o Grêmio quer remontar essa situação. Então, essa é a conclusão que a gente tá tirando, não sou eu. É porque, nota, nós estamos vivendo um período de remontagem de time e estava-se fazendo a remontagem do time, a remontagem da política de contratações, sem a figura desses executivos, sem a figura desses pensadores do departamento. Eu acho que a reunião que teve ontem do Conselho de Administração acabou fazendo com que se apressasse esse ponto. Mas o fato é esse, o Grêmio deve ter Thiago Nunes como treinador, profissional de 41 anos, novo, jovem, 41 anos, com trabalhos no interior do estado do Rio Grande do Sul, com um trabalho consolidado no Atlético Paranaense, onde ele era um auxiliar técnico, foi técnico do time Sub-23 que conquistou o Campeonato Paranaense e depois, sendo efetivado, foi campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Chegou no Corinthians, não teve sucesso, nenhum sucesso. Então, o Grêmio deve ter Thiago Nunes anunciado, provavelmente, na segunda-feira e aí, antes disso, vai anunciar um vice de futebol, um diretor de futebol e um executivo. A pergunta para a bancada é, raciocinando com a ideia de que tem a confirmação de Thiago Nunes, o Grêmio contrata um técnico melhor do que Renato ou vai para um técnico apenas pela mudança que não é melhor que Renato? Acho que a questão não é de ser melhor ou pior, a questão é de saber o que o Grêmio está buscando e o que tem no mercado. Quando o Grêmio observa o mercado agora e vê que Thiago Nunes é o nome que está disponível, está muito claro que o Grêmio errou, em primeiro lugar, ou renovar com o Renato ali atrás. Isso está muito claro, mas enfim, também esse debate de um mês atrás passou. O que tem no mercado disponível agora, Thiago Nunes, Dorival Júnior, cara, até do Mano Menezes me falaram ontem, Mano Menezes está na Arábia, acertou com o time semana passada, está empregado. Então assim, o que tem é isso, ou daqui a pouco vai pegar alguém que está empregado, e aí já se falaram em outros nomes, mas aí são nomes que pipocam muito mais entre os torcedores do que propriamente na direção do Grêmio. Para ficar no Thiago Nunes... O Lisca foi o nome? É, o torcedor vai levantando nomes, né? E empresários... O Lisca não... O Lisca não foi atirado a esmo, viu? O nome do Lisca foi discutido, mas não por um momento. Entendeu-se que não por um momento. Por isso que o Thiago Nunes acabou sendo a primeira opção. Teria sido lançado o nome do Felipe, perdão, Oliveira, teria sido lançado o nome do Felipe na reunião do Conselho, por uma pessoa, do Filipão. Ah, mas em que ano que a gente está, gente? Tá bom, deixa pra... Que bom que não foi adiante. Não, não sei, foi lançado o nome, né? Até agora não tem definição. Tá bom, a informação é válida, mas estou só opinando sobre ela, que bom que não foi adiante. O Thiago Nunes, tá? Ele é um cara que fez um trabalho muito bom no Atlético Paranaense. Um trabalho muito bom que foi respaldado, inclusive, com títulos, tá? Título de Sul-Americana, título de Copa do Brasil, inclusive, em cima do Inter, no Beira Rio, que programista vai ter um piso também na hora de gostar ou de não gostar. Mas o trabalho posterior dele, que foi no Corinthians, foi uma imensa decepção. E aí, o que que se traz de São Paulo? Que ele é um sujeito que tinha alguma dificuldade de relação com o grupo de jogadores, que não conseguia separar, muitas vezes, eventuais broncas pessoais do lado profissional, e isso pesou pro trabalho dele não dar certo no Corinthians. Pelo que sei de fontes próximas, enfim, ligadas mais ao profissional Thiago Nunes, ele se deu conta disso e ele foi buscar melhora. E aí, eu não sei que melhor é essa, se é através de aprimoramento de liderança, se é através de psicólogo, não sei. Mas ele percebeu que a gestão de pessoas foi uma dificuldade que ele teve no Corinthians e tentou melhorar pra seguir a sua carreira profissional. Os demais, Guimarães? Bom, tô sofrendo com o dente. Ah, tu tá nessa situação, poxa, desculpe. Tô, tô nessa situação. Nossa solidariedade, sabemos o que é um dente siso. Pô, cara. É horrível, nasceu, vou ter que extrair já. Fui um dentista, vou ter que extrair, tá doendo. Assim, a pergunta sobre quem é melhor ou pior, tá? A questão também não é se é melhor ou pior. A questão é, eu falei isso no ano passado, dos vícios e das virtudes, né? E com o tempo a gente adquire mais vícios que virtudes. E era o caso do Renato. Era o caso. O Renato, ele, de grande campanha, treinador assim que entra na galeria dos grandes treinadores da história do Grêmio. É, mas com o ciclo, o ciclo, ele é fundamental. E isso poderia se aplicar, inclusive, a determinada, pode se aplicar até o Guardiola, tá? A questão do ciclo. É, que é o melhor treinador do mundo. O ciclo, eu, sim, vão citar o Ferguson, Wenger e, sei lá, mas quem tá há muito tempo num clube. Mas, no caso específico do futebol brasileiro, eu acho que o ciclo, ele tem aí uma duração de três anos e meio, puxando pra quatro anos no máximo. E o Renato já extrapolou esse tempo, né? Houve três temporadas e meia e quatro temporadas no máximo. O Renato já extrapolou esse ciclo. Ele fez três temporadas e meia no fim de 2019. Então, eu acho que desde lá o Grêmio precisava dessa oxigenação, de dar essa mudança de comando. E não é a questão de se é melhor ou pior, é a questão de que os vícios são tão grandes, as manias, os poderes, o modo de trabalhar, que não funciona mais. Passou a não funcionar depois de um tempo. Passou a não rodar. Aquela coisa, ó, o Grêmio nesse ano vai mudar, esse ano vai ter aproveitamento de base. Não teve. Na primeira decisão que o Grêmio foi, a base já ficou atrás, mesmo rendendo mais, mesmo claramente rendendo mais. Claramente rendendo mais. O Léo Chu já fez mais que o Luiz Fernando no Grêmio. Já fez mais que o Luiz Fernando no Grêmio. Só que o Luiz Fernando, que voltou depois de um período inativo, ou seja, não estava com ritmo de jogo, ele foi colocado pra tentar mudar um jogo e não o Léo Chu. Isso é um absurdo. Aquele gesto do Pepe, que eu não sei se ele fez pra jogar pra torcida, eu não sei, é de qual lado tu quer. Tô por mim, tô por mim. Tô por ti, aliás. Tô por ti, escolha o lado que o que eu vejo não é. Aquilo tem que ser uma orientação, tem que ser pensado. Ó, eu quero que o Ferreira jogue pela direita pra ter isso, isso e isso. Ou eu quero que o Pepe jogue pela direita por isso, isso e isso. Pior do que a decisão errada de colocar um jogador fora de posição é o jogador decidir onde que ele vai estar. Mesmo as inversões têm que ser orientadas. Ó, vai jogar pela direita, mas ó, faz o seguinte, ó, inverte com o Ferreira. Nem que o treinador diga, sente a hora de inverter com o Ferreira. Sente essa hora, fala com ele e aí vocês invertem, tá? Então, vocês têm essa liberdade. Mas tem que ser uma coisa orientada. Tem que ser uma... A programação de distribuição de campo tem que ser orientada pelo treinador. Então, todos esses vícios adquiridos, né, eles não iriam mudar nesse ano. Não iriam. O Renato tem um pensamento muito claro. O mais grave de todos é o modelo de jogo girar em torno de um cara que não tem condição de completar uma partida de futebol. O Júlio tá fazendo... Perdão, Guimarães, o Júlio tá fazendo aqui uma observação que é relevante, gente. Ele tá dizendo assim, Zé, com a nova regra do Brasileirão, que só pode ter duas trocas de treinador, o Grêmio tem que dar o tiro certo e mais... e mais, pode demitir um funcionário com Covid. Não, mas aí não, foi um acordo, ô Júlio. Até falávamos sobre isso ontem, foi um acordo. O Brasileirão não começou ainda. É. A regra não tá valendo ainda, Oliveira? Claro que não. Não, o Brasileirão não começou. Mas não é temporada? Não, é o campeonato brasileiro. Não, é o campeonato. É brasileiro. Essa regra não se aplica. Deixa eu só trazer um... E da Covid teve um acordo, né? Deixa eu só trazer um bastidor, portanto... Se aplicaria se ele entrasse, né, Paifer? Se o Renato iniciasse o campeonato brasileiro, primeiro jogo, aí sim já entraria nessa questão das trocas de técnicos. Já que foi citada essa questão do acordo, deixa eu trazer um bastidor aí com relação ao que aconteceu na reunião ontem. Foi uma reunião em que apenas, apenas, no primeiro momento, Cláudio Oderich foi a voz mais forte pela demissão do Renato. Os outros vices não se manifestaram diretamente com relação a isso. E foi uma reunião que durou mais de duas horas lá na Arena. E quando a reunião terminou, o presidente Romildo não estava convicto de que a melhor situação era a saída do Renato. Ele e Carlos Amodeu saíram sozinhos, almoçaram juntos. Só que aí, nesse meio tempo, o Renato já estava sabendo o que estava acontecendo na reunião. O Renato já tinha entendido o que estava acontecendo. E já tinha entendido que tinha acabado. Mas não era o desejo do presidente Romildo. Inclusive, eu falei com uma pessoa que me disse o seguinte, olha, agora, nesse momento, o presidente Romildo, se quiser ficar com o Renato, vai ter que se desdobrar para convencer ele a ficar. Ele largou. E aí, questão de poucos minutos depois, o próprio Renato entrou em contato com o presidente Romildo e disse, presidente, não dá mais. Não dá mais, assim como está, não tem como a gente continuar. Por todas as questões externas, questão de jogo, enfim. E aí, a conversa entre eles acabou sendo muito rápida. Então, o presidente Romildo não estava convicto dessa demissão e foi o Renato quem acabou tomando a frente. E, de certa forma, facilitou as coisas do presidente Romildo. Foi amigo, né? Foi amigo, porque o presidente não queria tirar ele também por essa coisa de admirar o Renato, de gostar do Renato, da pessoa, do trabalho do Renato. E tem uma idolatria aí. Isso é inevitável, né? Mas isso é preocupante, Zé. Mas isso é preocupante. E é inevitável, concordo, tá? Acho que qualquer gremista tem um sentimento de idolatria pelo Renato. Mas é preocupante porque um presidente de clube, ou um vice-presidente com uma voz marcante, e aí eu vou excetuar dessa crítica, o Cláudio Derich, que foi a voz mais forte nesse sentido, um vice-presidente, alguém que ocupe um cargo de gestão dentro do clube, ele não pode tratar funcionário como ídolo. O funcionário até pode ser um ídolo dele por tudo que é e que sempre vai ser. Mas o tratamento tem que ser profissional. O tratamento tem que ser de uma análise diferente. Não é porque ser ídolo como é o Renato e sempre vai ser, não é salvo conduto pra ele fazer tudo que ele bem entender. O Renato vinha de umas temporadas muito ruins no Grêmio. Nós debatimos aqui todos os dias os erros do Renato, e aí eu acho que nem tem por que ficar insistindo porque é a página virada. Agora, me chama a atenção isso, que dentro do Grêmio essa idolatria fala mais alto do que um processo de avaliação profissional. Eu vou lembrar, por exemplo, depois do 5x0 do Flamengo, que o Duda Cref foi entrevistado pelo Cristiano Silva, ainda lá no Maracanã, e ele disse que não ia cobrar o Renato, que eles iam ter uma conversa de amigo. Não, gente, não é, não é conversa de amigo. Não é uma mesa de bar, o Grêmio não é um círculo de amizade. O Grêmio é um clube de futebol que deve ser gerido de forma profissional. Então me assusta isso, que dentro do Grêmio essa idolatria falou mais alto do que um processo de avaliação profissional. É que tem uma avaliação também que me parece possível, é assim. O presidente, já lembremos do caso Roger, ele também não demitiu o Roger, o Roger a situação não estava boa, houve problemas com as lideranças do grupo, mas o presidente não demitiu, foi o Roger que tomou a iniciativa de dizer, olha, presidente, não dá mais, eu não consigo mais comandar o grupo, controlar o grupo, então eu quero sair. Ele já tinha colocado à disposição o cargo, o presidente, não, Roger, fica aí, vamos continuar, acreditamos no teu trabalho, tu é muito bom e tal. E depois ele chegou e botou na mesa, não quero mais, presidente. O que eu quero dizer? O presidente Romildo exerce um tipo de liderança em que ele procura, como administrador, criar condições para a realização do trabalho com longevidade, com longa duração do técnico. Então, a ideia dele é construir um ambiente favorável ao treinador, não criar um ambiente de permanente pressão ao treinador. É uma filosofia de gestão. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas o fato é que Romildo tem aí, nesses anos que está na liderança do Grêmio, muito mais resultados favoráveis para contabilizar do que derrotas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, isso de manter um técnico, eu também gosto da ideia de manter o treinador, mas de manter o treinador quando trabalha é bom. O Renato, no Grêmio, o início de trabalho dele foi excelente. O Renato começou montando aquele super Grêmio, colocando o Ramiro na ponta direita, ajustando a marcação defensiva, que era um problema crônico daquele Grêmio do Roger. Fixando não, porque já era, mas dando ainda mais jogo para o Luan de Falso 9. O Douglas passou a jogar muito com o Renato. O Douglas foi o melhor jogador daquela Copa do Brasil 2016, mesmo com quase 40 anos. Ele jogou muito aquela Copa do Brasil 2016. 2017, o Renato fez pequenos ajustes e o Grêmio continuou jogando muito bem. Passou o Luan de Falso 9 para a camisa 10, embora usasse a 7, mas 10 na característica. Com a presença de um centroavante, o Lucas Barrios. Na esquerda não tinha mais o Pedro Rocha, depois, na parte final da Libertadores. Fernandinho também deu certo por ali, mesmo com o Cebolinha surgindo. o Arthur jogando demais, que o Renato no começo teimava, que era meia, enfim, mas jogando muito o Arthur. O primeiro semestre de 2018, talvez tenha sido o auge daquele Grêmio em termos de atuações. Não dá para ser um auge de conquista, porque no primeiro semestre não tem o que jogar, além da Recopa Sul-Americana. O Grêmio ganhou, e, por mais paradoxal que possa ser, até não fez grandes jogos naquele momento, contra o Dependiente, ganhou, foi campeão nos pênaltis, e teve um jogador a mais nos dois jogos. Mas depois disso, quando o Grêmio teve, naquele primeiro semestre, pré-Copa do Mundo, pré-Copa de 18, o Grêmio teve o Arthur jogando muito, o Grêmio toca 3x0 num Grenal, por exemplo, naquele momento, e já não era mais aquele Inter da Série B, já tinha voltado o Inter, o Inter que faria uma campanha de terceiro lugar de brasileiro naquele ano. E o Grêmio toca 3x0 ao natural. Com sobras. Ali o Grêmio tinha o Arthur jogando muito, o Maicon jogando muito, já era o Cebolinha na esquerda, não mais o Fernandinho, jogando muito. Era um Grêmio que jogava demais. Para mim, a virada de chave do Grêmio, para mim o Grêmio muda na virada do semestre de 2018, durante a Copa do Mundo. Porque isso coincide com a não convocação do Luan, e aquilo mexe muito com o Luan, e para mim, desde então, o Luan nunca mais conseguiu jogar rigorosamente nada. Isso coincide com o início das convocações do Kahneman para a seleção argentina, e o Renato precisando colocar outros zagueiros, ele tentou vários outros zagueiros ali, e não conseguiu. Parece que se a dupla não for Jeromel e Kahneman, não funciona. A saída do Arthur para o Barcelona liquidou o meio-campo do Grêmio. Já não tinha mais o Jailson, e sem o Arthur também, ficou inexistente o meio-campo do Grêmio. Continuou insistindo em Michel, que vivia lesionado. O Maicon passou a viver lesionado também. O Ramiro passou a jogar rigorosamente nada. Depois que ele saiu, aliás, entrou o Alisson, e para mim, enfim, você sabe a opinião que eu tenho sobre o Alisson. E as coisas, chegou o André, depois que não deu o resultado. Para mim, aquela virada de semestre em 2018, foi a virada que liquidou o Grêmio. E desde então, o Grêmio tenta, tenta ou tentava, ainda é difícil conjugar esse verbo no passado, porque o Renato saiu ontem, depois de cinco anos. Mas desde então, o Grêmio tentou reproduzir, igualar, copiar aquele time de 2016, 2017, que não existe mais. O que o Grêmio precisa é virar a página. se essa nova página vai trazer um Grêmio vencedor, vai trazer um Grêmio diferente, vai trazer um Grêmio melhor, ou daqui a pouco vai trazer um Grêmio até pior do que esse último, eu não sei. Mas ela precisa ser virada, obrigatoriamente. O Grêmio não pode mais ficar olhando para 2016 e 2017 e tentar reproduzir aquilo. Porque o time não é o mesmo, os jogadores não são os mesmos, o Kahneman, que tinha 25 anos, hoje tem 30, o Jeromel, que tinha 30 anos, hoje tem 35, o Maicon, que jogava quarta-domingo, hoje não consegue jogar 70 minutos, as coisas mudaram. O Renato não tinha visto isso. Esse foi o grande pecado do Renato, não enxergar que as coisas mudaram. E o novo técnico do Grêmio precisa começar a escrever uma nova história nessa nova página. É uma página em branco que se abre na história do Grêmio. Ninguém sabe o que vai ser escrito nela, mas ela precisa ser virada. Hoje é o Dia Mundial da Voz, eu não ouvi as vozes da nossa representante feminina aqui na bancada, da Ana Guiara, e tampouco a voz do nosso decano Orestes Andrade. Então, Ana. Não só pra também trazer essa análise, porque a gente sai de um técnico ídolo, que ele é muito respeitado, em alguns momentos cometeu equívocos que outros técnicos, outros profissionais que trabalham na Casa Mata não teriam. Esse entendimento e até há tanta insistência, tanta ajuda pra alguns profissionais que não dão o devido resultado, sempre tinha o discurso de que o Renato é ídolo, não, ele sabe o que faz, vamos com calma, até essa blindagem da direção, porque vendo que o Romildo tem sim uma certa insistência, não queria que o Renato saísse, tem uma boa relação, uma ótima relação aí há bastante tempo com o técnico, sendo o Renato que tomou a iniciativa de sair, porque viu que pode até prejudicar porque daqui a pouco fica uma relação complicada dentro do conselho do Grêmio, dentro dessas relações também políticas que são importantíssimas pra gestão de um clube de futebol, ele abrindo mão do seu cargo, o Romildo também não querendo que ele saísse, acho que as cobranças em um futuro próximo do novo técnico do Grêmio serão bem mais delicadas, por assim dizer, porque dar, sair, a saída do Renato pra chegada de um novo profissional que talvez não tenha e acho que nenhum técnico do que seja contratado vai ter o reconhecimento, o amor, o carinho e a idolatria que tinha o Renato, acho que isso também vai pesar dentro das relações, porque sempre vai existir essa comparação direta, por mais que o Renato tenha saído hoje num momento complicado, a qualquer tropeço do novo profissional, a cobrança, acredito que já é, grande aqui no Brasil, ela vai ser três vezes maior no que se tratando de alguma situação complicada, seja eliminação, seja até um vice-campeonato, acho que isso também pesa bastante nesse substituto e pesa principalmente na tomada de decisão do próximo profissional, porque ele vai ter que saber que a comparação sempre vai ser com alguém que era ídolo, alguém que conquistou o mundo pelo Grêmio, alguém que quase conquistou uma segunda vez como técnico, alguém que atingiu marcas no continente que são extraordinárias e é bastante complicado e vi que muitos colegas da imprensa foram cobrados pelos posicionamentos de crítica ao Renato, eu falo assim, todos nós, acredito que a maioria de nós, pelo menos, respeita muito a trajetória, tanto o profissional dentro de campo como fora de campo do Renato, a gente não está dizendo isso, mas como a gente vinha batendo na tecla, o Renato não vinha conseguindo entregar algo novo, algo que sim tem características, podiam ser exploradas, o jogo podia ser melhor pensado, precisava ser melhor pensado pelos últimos resultados, mas acho que até oxigenar e vejo que não fechou a porta para o Renato no Grêmio, mas só que nesse momento o ciclo se encerra e acho que é legal que saia dessa forma do que numa situação um pouco complicada de conflito. Por essas. Por essas. Bom dia para vocês, amigos, tudo bem, tranquilo. Olha, é o seguinte, em relação ao Renato, eu acho que esse é o momento dele sair. Até acredito que num futuro, quem sabe até de médio prazo ele possa voltar para o Grêmio, isso aí tudo pode acontecer na vida de um treinador, na vida de um clube, até porque o cara é ídolo. Mas esse é o momento e ele tinha que sair. Ele não conseguia mais fazer o time jogar, o time não estava jogando, eu sei, muitos jogadores não têm mais a mesma qualidade, não têm mais a mesma força e consequência disso, o time a partir de agora, no comando do Renato, na minha opinião, ele continuaria regredindo, jogando para trás como faz o Alisson. Então, é o seguinte, não sei se o treinador que vai chegar vai colocar a casa em ordem, não sei se vai conseguir o objetivo, tudo é uma incógnita e outra coisa, mas só sei de uma coisa, que o Grêmio vai ter um cara novo, alguns jogadores estão tristes com a saída do Renato, outros, eu tenho absoluta certeza estão um pouquinho mais felizes, porque vão mais oportunidades, acreditam que terão mais oportunidades e o técnico que chegar, eu acho que vai apresentar um esquema mais moderno, com novas alternativas, com novo sistema de jogo para que o Grêmio melhore. E outra coisa importante que o Fafir falou, eu acredito que a direção do Grêmio, colocando alguns novos nomes em alguns setores da direção, vai amenizar o trabalho do presidente, vai dar assim, uma tranquilidade a mais para o presidente continuar comandando o Grêmio. E outra coisa, Fafir, eu gostaria que tu me dissesse o seguinte, aquela velha perguntinha de ordem, o cara que for contratado agora, você acredita que ele deve ser anunciado na segunda-feira, vai vir com o staff dele ou vem sozinho? Não, velho, com o staff, staff não, porque o Grêmio acabou de contratar um preparador físico, o Regresson Pimentel, tem um dos grandes nomes como preparador de goleiros, que é o Mauri Lima, vai trazer um auxiliar técnico, provavelmente vem o treinador e mais um auxiliar técnico. Isso é bem interessante, porque isso vai permitir ao Grêmio, esse momento, ele permite ao Grêmio, fazer alguma reformulação necessária no seu departamento de futebol. Tem um microfone aberto aí, gente. E essa reformulação necessária, ela, e aí eu vou pegar aquilo que o Zé falou anteriormente, de o Renato ser uma figura que engloba, ou que coloca tudo nele, e pra mim, sim, o Renato fazia isso, e talvez não fizesse nem porque ele queria, não sei, e como disse, já é página virada, mas o departamento de futebol do Grêmio, ele é um departamento de futebol tocado no improviso, eu já falei isso várias vezes e mantenho, é uma grande oportunidade que tem o Grêmio agora, com a saída do Renato, de sim estabelecer um departamento de futebol, um organograma de departamento de futebol, mais atualizado, mais condizente com os dias atuais, eu não gosto da palavra moderno, e vou, já usando, vou tentar evitar de usar mais vezes, mas um departamento de futebol mais atualizado com o que acontece hoje em dia, o CEO, ele tem que ser CEO, ele não pode ser um misto de CEO com o diretor executivo, como acontece no Grêmio, o presidente, ele tem que ser presidente, ele não pode ser um misto de presidente com o vice de futebol, então, eu acho que são essas questões que em termos de departamento de futebol, o Grêmio tem uma chance agora de organizar, é, tem que ter um, tem que ter um modelo, tem que ter um programa de gestão e cada um funciona dentro do sistema, o Fala Magno. Renato é o maior nome da história do Grêmio Porto Alegrense, dentro de campo foi o maior jogador, fora de campo é, se não um dos, se não o principal, é um dos três maiores técnicos da história do Grêmio, isso ninguém apaga, isso ninguém tira, é eterno, tem que separar os resultados dos últimos dois anos, dentro de campo, o Grêmio não chegou, ele não foi campeão, por mais que se colocasse isso em discursos e em várias palavras ao vento, pra se fazer as chamadas cortinas de fumaça. o ídolo vai ficar, e eu tenho certeza que daqui dois anos, três anos, sei lá, o tempo que o próximo técnico vai ter à frente do Grêmio, o Renato vai ser o ficha um pra voltar, possivelmente vai voltar, possivelmente vai ser vitorioso novamente. O que acabou foi esse ciclo, um período já de cinco temporadas, e isso, por mais que se tente, por mais que se coloque em jogadores à disposição, não vai conseguir repetir os feitos daquele início. Uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores, um vice-campeonato mundial, esse foi o grande momento, esse foi o auge, se poderia chegar com o Grêmio, independente do técnico que fosse, e quis Deus que fosse Renato, o seu maior nome dentro de campo, que já havia passado em outras oportunidades como técnico, e não tinha tido tanto resultado, amadureceu nesse ponto e foi extremamente vitorioso. Só que o tempo acaba passando, o tempo exige mudanças do futebol e todos os anos tem uma micro-revolução tática no futebol que obriga os bons técnicos de dois, três anos antes a se atualizarem naquilo para se manterem nesse patamar de grande qualidade. O Renato vai, não sei, agora descansar um tempo, pode assumir, já tem campanha no Rio de Janeiro pra que ele assuma o Flamengo, até de forma indireta, ainda mais ontem que o Flamengo não botou três a um. O Senna é campeão do Brasil e campeão da unificação dos títulos, né? É, mas não é, não é o que o torcedor do Flamengo quer, não é o que muita gente da imprensa do Rio de Janeiro quer. Esse é o primeiro ponto. Mas pra fechar de Renato, o Cuca, mal chegou e tá pendurado no pincel já. É, tem um rapaz aqui de Minas que acabou de mandar mensagem, Magno, dizendo que quer Renato no Galo. Tá nos ouvindo lá em Betinho, parece que é. Questão de dias, semanas, meses talvez antes do brasileiro aí, dias antes do brasileiro, o Renato vai acabar pegando um desses grandes clubes aí. Isso eu tenho quase certeza. Pode ser o Flamengo, pode ser o Atlético, pode ser, sei lá, o, 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 São Paulo não digo que agora tem o Crespo que tá engrenando temas, Corinthians também é outro que o Walter Mair falam, que o Wagner Mancini sempre questionado. Renato vai fazer bom trabalho nesse, nesse clube, ele precisa se reinventar, precisa de um novo ar e daqui a pouco que ele retorna pro Grêmio. Isso é o que vai acontecer mais adiante. O legado é muito parecido, guardadas as proporções guardadas as... de época e de troféus, com o seu grande desafeto de Alessantana da Silva, que fez o que pôde naquele São Paulo de noventa até noventa e três, quando foi bicampeão do mundo, já começou decair noventa e quatro, noventa e cinco, culminando com a cilha dele em noventa e seis. Tem a, claro, tem o fator de idade, ele era bem, era bem mais velho do que a Renato hoje. Já não teria talvez uma condição de retorno no São Paulo, coisa que Renato ainda tem no Grêmio e pra ser ainda mais vitorioso que foi nesse último período dele como técnico do Grêmio. São onze e... se separe o ídolo do momento da Casa Mata. Isso é que eu peço. A defenestração é para o momento de Casa Mata, não para a história do maior nome, repito, da história do Grêmio Porto Alegre, que é Renato Porta Luz. São onze e quarenta da manhã, a gente vai pro intervalo, o Orestes diz aí. Só rapidinho, será que o Renato, o Semi, sabendo que o Renato, que o Renato tá no Rio de Janeiro, na rua, desempregado, não fica com uma pulguinha atrás da orelha? Acho que sim, acho que sim. Eu falei há pouco aí que hoje é o Dia Mundial da Voz e o nosso querido Nédio Steffen, o grande cirurgião do aparelho vocal, ele nos mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que hoje o Dia Mundial da Voz foi criado para estimular a população a cuidar da garganta e da voz. O principal objetivo é alertar sobre a importância de estar atento aos sinais de problemas, alterações na voz, tosse frequente, dor, pigarro, tosse. Aproveite o dia de hoje e perceba como está a sua saúde da garganta, a saúde da sua garganta. Falar, engolir e respirar três funções vitais. Então, o Dia Mundial da Voz tem essa ideia de conscientizar as pessoas para ficarem sempre atentas com o seu aparelho fonador e nós que trabalhamos com a voz, às vezes a gente se ouve, fala e ouve de novo, de algum lugar vem um retorno que reproduz a nossa voz, a gente que vive disso sabe da importância, mas às vezes a pessoa comum que não trabalha no dia a dia com a voz não tem essa preocupação e quando percebe pode ter um problema um pouco mais complexo de solução, mais difícil por a ausência dessa preocupação e desse cuidado. Então, o dia de hoje tem essa finalidade da conscientização. Onze e quarenta e dois agora, nós vamos fazer um intervalo, eu vou atender os ouvintes depois do intervalo, nós vamos continuar o debate, não fiquem magoados, tá? Fiquem tranquilos aí que daqui um pouco a gente atende os recados dessa audiência grandiosa que temos aqui no Facebook e no WhatsApp. Já voltamos com o Ganhando Jogo pela Guaíba. São onze e quarenta e cinco marcou o sinal, hora certa Carrefour, todos merecem o melhor, ganhando o jogo pela Guaíba, debatendo as coisas do futebol. F-TEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, quinze por cento de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site F-TEC Mecanica ponto com ponto BR, atendimento das sete e trinta até às dezoito horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das sete e trinta às doze, o fone é trinta e nove, zero, sete, dezessete e quarenta e três, WhatsApp é nove, oito, dois, quinze, vinte e nove, nove e meia, na Avenida Cairu, quatorze e quarenta e sete, bairro São João. F-TEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Bem, nós retomamos o debate, hoje tem jogo, né gente? Nós falamos da saída do Renato, o Pfeiffer continua conosco, não tem uma previsão exata de anúncio de qualquer coisa, né? Está tudo em fase de negociação e aberto, né Pfeiffer? Isso, tudo em fase de negociação. Provavelmente na segunda-feira é que o Grêmio vai anunciar o nome do treinador. Para o jogo de hoje é Thiago Gomes, técnico do grupo de transição. Eu tentei esboçar um time do Grêmio, que até foi interessante, porque o Grêmio não tem lateral esquerdo hoje, lá em Caxias. Então eu não sei se vai utilizar o Rafinha como lateral esquerdo, se vai colocar o Felipe na lateral esquerda, com o Rafinha na direita. Felipe e Rafinha são os laterais. O Breno vai para o gol, a dupla de zaga deve ter o Rua e Rodrigues, com o Felipe e o Rafinha nas laterais. Lucas Silva, Darlan e Jean-Pierre é provavelmente o meio campo e o ataque de Ferreira, Pepe e Ricardinho. É mais ou menos por aí que vai o time do Grêmio. Tirou o Kahneman, por quê? O Kahneman não viajou. E por que que não tem lateral esquerdo, Pai? É uma grande pergunta. É para o Grêmio não relacionar a lateral esquerdo. O Grêmio não foi inscrito, né? Não foi inscrito. Guilherme Guedes. Ah, Guilherme Guedes não foi inscrito. Isso. Aí entra um... Isso é uma bagunça, né? Aí entra uma questão do Renato, né? Da não inscrição do Guilherme. Isso aí é meio desorganizado pelo seguinte, tá? Beleza, o Diogo Barbosa está fora, está com Covid. Esquece. O Cortes, o Cortes jogou boa, aliás, eu acho que foi o cara que mais jogou partidas no ano, né? Por que o Guilherme Guedes não foi inscrito? Por que o Renato não quis que Guilherme Guedes fosse inscrito? É um jogador interessante, jogador que jogou muito bem no início do ano passado. Olha, tem algumas coisas que são muito... Mais que suficiente para o Gauchão. Não, não é... Te digo mais. É um cara até para disputar a posição, tá? Porque é o seguinte, o Diogo Barbosa não entrega muita coisa, não. O Cortes, para mim, foi muito mal. Muito mal que deu vale. O Cortes foi uma falta completamente desnecessária que gera o primeiro gol do Ortiz, o gol de empate. Não apoiou bem uma vez sequer. Tomou muito sufoco na marcação. Peraí, por que o menino não pode ser testado? São essas as coisas que tiraram o Renato do Grêmio. Esses vícios. Não, só tem que lembrar uma coisa, tem que lembrar uma coisa, o Guilherme Guedes passou um ano machucado. Um ano machucado. E nesse início de campeonato gaúcho, o Guilherme Guedes ainda estava no departamento médico. Ele foi liberado do departamento médico a questão aí de 15 dias, mas havia uma grande dúvida com relação ao Guilherme Guedes, porque passou praticamente um ano inteiro machucado. E o guri do Paraná, que todo mundo fala bem. Tem outro nome, tem o Vitinho. É isso, esse. Então tem o Vitinho. O Vitinho podia muito bem. O Vitinho podia muito bem ter jogado com as reservas do Grêmio no campeonato gaúcho e não jogou. Porque jogou o Cortez, que era o capitão do time, era a liderança e tal. Só que mesmo sendo o capitão e a liderança, o Vitinho podia pelo menos ganhar a minutagem ali, né? Ele podia pelo menos ter 15 minutos, 20, pra gente ver ele dominar uma bola no profissional, né? Ele não conseguiu fazer isso. O Vitinho tá escrito, né, Pfeiffer? Acho que não também, né? O Vitinho não tá escrito. Muito bem. Não, porque a lista agora, ela foi reduzida, né, Pfeiffer? Tô com a lista aqui. Adriel, Breno, Chapecó e Paulo Vítor, os goleiros. Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha, Wanderson e Felipe, os laterais. Rodrigues, Emanuel, Heitor, Paulo Miranda, Jeromel, Rua e Kahneman, os zagueiros. Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Thiago Santos e Vitor Bobson, os volantes. Pinares, Jean-Pierre, Bitelo e Pedro Lucas, os meias. Ferreira, Alisson, Tiurin, Diego Souza, Pepe, Elias, Guilherme Azevedo, Léo Chul, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Esses os inscritos no Campeonato Gaúcho. Relacionados hoje, lá em Caxias, pro jogo contra o Caxias, Breno e Chapecó pro gol, Felipe e Rafinha pras laterais, Heitor, Paulo Miranda, Rodrigues e Rua pra zaga, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Thiago Santos e Vitor Bobson como volantes, Bitelo e Jean-Pierre pro meio, Elias, Ferreira, Léo Chul, Léo Pereira, Luiz Fernando, Pepe e Ricardinho pra ataque. Aí são aquelas coisas, é, de, onde uma coisa pode dar errado, ela certamente vai dar errado. A lista do Grêmio era uma lista torta, é uma lista que tem zagueiro demais, por exemplo, que tem ponta demais, por exemplo, não tinha nem porque o Luiz Fernando ainda tá no Grêmio, começa por aí, mas enfim, ele tá, o Renato gostava dele. A única posição, pode prestar atenção, a única posição em que tem apenas duas opções, gente, tem microfone aberto, a única posição em que há apenas duas opções é a lateral esquerda, nenhuma outra. e qual foi a posição em que o Grêmio precisava ter um terceiro, justamente, a lateral esquerda? É, deu um pouco de azar, a sorte meio que abandonou o tricolor nessa reta final aí, porque o que perdeu de gol... Não, mas é que o azar só aparece, é que o azar só aparece, né, quando você dá chance pro azar aparecer. Se pode escrever trinta e tantos jogadores, por que colocar só dois laterais esquerdos? Sendo que tem o Guilherme Guedes, tem o Vitinho. Não, eu entendi o que tu tá dizendo e não discordo, eu tô dizendo assim, parece que a sorte abandonou o tricolor, porque onde ele tinha dois jogadores, deu o problema de Covid. Os jogadores que normalmente não perdem gols, perderam gols feitos nessas partidas decisivas contra a equipe do Del Valle. Parece que era mesmo uma coisa, não, o destino quer dar uma sacudida lá pelo lado do tricolor. José, posso só entrar aí, porque eu discordo, eu entendo o que tu quer dizer, mas eu discordo, porque eu acho que não é questão de sorte e azar. Falou dos jogadores que perderam gols feitos, o Diego Souza, por exemplo, perdeu um gol feito lá e aqui. Agora não tem a ver com sorte, tem a ver com competência também. Se não fosse o Breno, o goleiro, se fosse Vanderlei no gol ou Paulo Vítor, nem tinha jogo da volta. O Grêmio tinha levado quatro no Paraguai já. Nem tinha jogo da volta, o jogo da volta ia ser meramente protocolar. Então, acho que não tem a ver só com sorte e azar. Assim como se tivesse na altitude, assim como se tivesse na altitude no primeiro jogo, também talvez fosse uma realidade terrível. Com certeza. Bem, são sete minutos para o meio-dia. Eu vou começar a atender os ouvintes. Fala, Orestes. Sobre isso, ia mudar o assunto. Eu conversei agora há pouco com o Orestes de Andrade Júnior, com o Leocir Vanazzi. Já está chegando, deve ter chegado aí na emissora. Vinhos que são ofertados pelo Leocir Vanazzi e pelo Orestes, que é o consultor da Vinhos para o Mundo, eles estão ofertando um brinde a cada um dos integrantes do Ganhando o Jogo. Porque sabe por quê? Porque eles ouviram no programa que nós estávamos falando essa semana sobre vinho e teve alguém que já tomou vinho de caixinha, sabe? Então, o melhor, é o melhor da uva mais emblemática do mundo é dia do Malbec amanhã. Então, o seguinte, Malbec para todo mundo com a melhor qualidade de vinho aí, o Júnior e o Leocir Vanazzi entregando para a rapaziada aí. É, amanhã, gente. Agora que o Guimarães muito obrigado, agora que o Guimarães larga a mineral, hein? Eu só lamento o fato de não fazer parte da bancada de área do Ganhando o Jogo, aparecer só quando o Cristiano Silva está de folga, porque aí eu fico fora dessa. Mas assim, só para dizer. É o alemão, é o Malbec o All Day dois mil e vinte e um, sempre no dia dezessete. É um espetáculo de vinho. É o dia do Malbec. Vou abrir a sessão, eu que não tô, eu tô, não tô, eu parei completamente, aliás, não bebi em dois mil e vinte e um, por exemplo, bebi um chope no dia quatro de janeiro, só. É, e mais nada. Porque é um erro. Nada, rigoroso. Sim, e aí que tu entra, e aí que tu entra. Vou explicar por quê. Eu tô bebendo todos os dias, cara, não lembro qual foi a última, vez que eu não bebi. Então deixa eu te contar uma que aconteceu ontem, porque, deixa eu te contar uma que aconteceu ontem, porque, vou, agradeço o presente e vou, e vou beber esse vinho, tá? Não dá pra desperdiçar, vou beber por uma razão especial. esse vinho espetacular, não, esse aí é um vinho espetacular, cara. Ontem tô aqui de boas, de repente, recebendo uma foto de um colega, Zelda. Opa. De um recipiente em procedência duvidosa, com líquido e muito gelo dentro. Não pude reconhecer o que era. depois, teve a legenda dessa foto. Comecei cedo com a caipirinha hoje. E diz que ele me liga. Que bárbaridade. Completamente mamado, mas completamente mamado. E a gente começa a falar de coisas antigas, óbvio que a pauta são coisas antigas, aliás, arquivo Guaíba especial Denner, excelente, imperdível, e começamos a falar de coisas antigas. Então, acho que o vinho, ele vai ganhar vinho, vai ganhar vinho. Bonita a foto e uma bela de uma ligação em que, completamente mamado, me liga pra gente falar várias coisas a respeito, especialmente, da vida. Como, como, como os tempos mudaram, né, Orestes? Eu preciso me defender, eu preciso me defender porque eu fui citado indiretamente. É, não te acusa. Fica frio, fica frio. Orestes. Eu quero dizer o seguinte, imagina tu tomar um Malbec e depois um vinho de caixinhas, aí não dá pra perguntar, né, Orestes? Não, não paria disso, não paria disso. Um abraço especial ao Leocir Vanazzi, ao Orestes, um abraço, obrigado, Muito obrigado. do mundo, espetacular. Um abraço pra Rafa. Obrigado ao Júnior. Obrigado ao Júnior, José. O Magno quer se defender, dez segundos pra ti, Magno, mais que isso não precisa. Primeiro de tudo, então em dez segundos, a procedência não era duvidosa, é um copo de madeira maravilhoso que eu já tenho há alguns anos. Segundo, é uma cachaça de velho barreiro com três limões, um pouquinho de açúcar e muito gelo, espetáculo maravilhoso. Tá ficando bom. Terceiro, eu não estava completamente mamado, estava semi com brilho, semi brilhoso. Tá bem, que bom, que bom. Semi brilhoso, é muito bom. Não era fosco, era semi brilhoso. O suficiente pro mental viajar bastante. Tá bem, o programa que o Carlos Guimarães acaba de anunciar me remete a uma viagem na memória. Os tempos como mudam, né? Esse, a passagem do Denner pelo Rio Grande do Sul foi tão marcante, ele quando foi convocado pela primeira vez pra seleção, foi convocado pelo Falcão para um clássico contra a seleção argentina no estádio José Amalfitani do Velho Sárcio lá em Buenos Aires. E nós, e nós, e nós viajamos de táxi aéreo para Buenos Aires pra, pra narrar o jogo na companhia do falecido Ricardo Vidarte, Edgar Schmidt de comentarista, o operador me parece que era que era Gustavo Miller, o Zé Zé Gotinha, o Coutinho, era ele? Acho que era. Achei que era o Miller. E como convidado especial. Pode ser o Miller, pode ser, pode ser. Como convidado especial, o doutor César Pachete, Checo do Grêmio, que como policial federal entrava pelos fundos do aeroporto, assim, passava por ala privativa, tranquilo e tal. Foi um, e um grande jogo, o jogo que a seleção era do Falcão, tava refazendo os modelos da seleção brasileira, convocou o Denner pra jogar, jogava demais o Denner, era arisco, era habilidoso, que grande. Essa convocação sai, sai logo depois da Copa São Paulo, em que o Denner acaba com o Grêmio, Copa São Paulo 91, o Denner acaba com o Grêmio, tem um golaço, ele sai lá do meio de campo, Denner, Simval, Tico Ratinho, o quarteto final da portuguesa de Desportes, campeão da Copa São Paulo 91, e depois o Denner já entra no time titular e já é convocado pelo Falcão. Aí depois, ele tem a sua passagem pelo Grêmio, e uma ótima passagem pelo Vasco. O Denner não fazia parte dos planos de Carlos Alberto Parreira pra Copa 94, emaraçado pro Paulo Sérgio, fez parte. O cara criticando um título que veio depois, né? Mas acontece, o Denner jogava 30 vezes mais que o Paulo Sérgio. O Parreira alegava que o Denner não tinha, não sabia direito a posição, tinha isso, não sabia direito a posição do Denner pra não convocar o Denner. Era pra ter ido, feito parte do grupo da eliminatória 93, e quem sabe poderia estar na Copa 94. Esse jogo aí que o Zé cita, 91, se amistoso contra o argentino, o Denner entra no lugar do Luiz Henrique. Isso. Entra no lugar do Luiz Henrique. Vai bater no dia. E, claro, o arquivo, o arquivo vai ser sobre o Denner, um especial, descoberto pelo nosso Jason Lisboa, lá no arquivo, estava em um MD, é um especial de uns 40 minutos, em que se relembra o falecimento dele. Foi um especial produzido ali em abril de 94, ele faleceu no dia 18 de abril de 94, aquele acidente de carro lá no Rio, e é um especial que foi produzido pela Guaíba naquele período. E vamos, claro, com gols do Denner no Grêmio. E aí tem José Aldo Pinheiro, tem o Haroldo de Souza, tem o Hélio Fagundes, naquele curto período que ele esteve no Grêmio. Vai. E também com a opinião do Carlos Guimarães, do nosso Gutiérrez Sanches e do Cristiano Oliveira no arquivo Guaíba. Guaíba Notícias agora com Fernando Gatini. Retomamos, meio-dia, cinco minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor e o ganhando o jogo na Guaíba. O Stout está mandando o recado, eu atendo três recados dos ouvintes, depois a gente volta para o debate, ele diz, é muito interessante notar que todos os grandes títulos obtidos pelo Grêmio. Da Copa do Brasil de dezesseis à Recopa de dezoito tem o Luan. Kahneman e Jeromel completam. Nenhum outro jogador esteve em todos os títulos, nem o Maicon, que mal jogou a Libertadores de dezessete. Obrigado, Stout, pela lembrança aqui. Stout está sempre com a gente. O Gilberto Dutra também está sempre conosco. Ele está dando bom dia para a nossa equipe, José Aldo e amigos, diz ele. O Renato saiu para não prejudicar o Romildo em um ano de eleição, quando os urubus aparecem. Meu medo é saber quem vem no lugar. Vamos buscar o Gagliardo na Argentina, técnico bom, não tem preço. Não seria mais fácil o Romildo dispensar Everton, Alisson e Luiz Fernando? Assim obrigava Renato a usar os jogadores da base, como fez com o Thiago Neves. Fora as brincadeiras, abraço do ouvinte Gilberto Dutra. Obrigado, Gilberto. Obrigado mesmo. José. Oliveira. Tem uma outra curiosidade, e é só, o ouvinte falou há pouco desses títulos aí que o Grêmio tinha, Jeromel, o Kahneman e Luan, e é verdade, ele tem razão. Coloco mais um, Marcelo Groi também, Marcelo Groi estava nos três. Isso. Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, aliás, foi fundamental nos três. Na Copa do Brasil, pegou aquele pênalti do Everton no jogo da estreia do Renato, o Renato podia estrear com eliminação ali, e o Groi, que falhou no tempo normal, tomou um frango nos 90 minutos, e a curiosidade salvou depois o pênalti. Na Libertadores, nem precisa dizer, a maior defesa que eu já vi no futebol, a cara dele lá em Guayaquil, e na Recopa, o Grêmio foi campeão com ele pegando um pênalti, aliás, do Benítez, que jogou no Vasco ano passado, e agora está no São Paulo. E uma outra curiosidade, que é só curiosidade mesmo, como a gente já falou várias vezes, não existe esse papo aí de escola disso, escola daquilo, tem técnicos que são gaúchos e que têm estilos totalmente diferentes, mas se vier o Thiago Nunes, seria mais um técnico gaúcho na sequência do Grêmio, que teve Filipão, que é gaúcho, depois do Filipão, Roger Machado, gaúcho, depois do Roger, Renato, gaúcho, e Thiago Nunes seria o quarto gaúcho seguido no comando do Grêmio. O seu Ivan de Canoas dá uma pegada pesada com o Renato aqui, eu até disse pra ele, mas senhor, sabe como é, eu não posso jogar pro ar essas coisas, ele está brabo com o Renato, assim, eu vou tentar não usar as palavras dele, ele diz que o Renato não usava o Jean-Pierre porque eles tinham posições ideológicas diferentes, conflitantes, ah, isso não existe, sinceramente, eu não posso acreditar nisso, ele diz que eu tenho que parar de defender o Renato, que é um incompetente, que é arrogante, e aí foi e chegou no aspecto ideológico, seu Ivan, eu com todo carinho, muito obrigado pela audiência, mas mais eu não posso ir, me desculpa, o ouvinte é livre pra ter as suas opiniões, mas quando são acusações especulativas, aí a gente não pode, uma pergunta... Mas é, esse exemplo não compete, porque tem outros jogadores que pensam diferente, são escalados, então não, acho que, claro, é uma tentativa de justificativa, mas mesmo assim, não ficou muito... eu não sei quais são as posições ideológicas dos jogadores do Grêmio, e não sei se isso chegou a esse ponto... Não, não é, não é isso, não pode, não, não quero acreditar que seja isso, vou por esse lado, não é isso. depois o jogador, ele tem a... como é que eu vou te dizer, ele constrói a própria carreira, ele tem as ambições, ele quer ir pra Europa, eventualmente seleção, e ele não fica dando bola pra ideologia, ele quer entrar em campo, fardar, entrar em campo e arrementar com o jogo, é só isso, e o Renato, que é técnico, ele quer ver o time dele ganhando, e se o cara tá bem, ele vai colocar o cara, ninguém faz esses pensamentos, usa esses critérios que são descritérios, uma pergunta... É uma bobaixa tão grande, cara, que eu me obrigo até a responder, e dizer que o pai do Ramiro, por exemplo, é político em Gramado, foi candidato, inclusive a prefeitura de Gramado, e o próprio Ramiro mantém as mesmas ideologias do pai dele, em relação a pensamento político, se foi a sugestão do ouvinte, e o Renato pensa diferente, e o Ramiro foi titular durante anos com o Renato, então, fim da tese, pronto, próximo passo. Uma pergunta, em se confirmando, Tiago Nunes, do comando do Grêmio, isso significa Luan de volta? Por favor, fica Renato, é o Daniel Pires de Sapucaia. Mas por qual motivo o Luan voltaria? É, também não sei qual é o raciocínio do Daniel, nosso presadíssimo ouvinte. Será que ele... O raciocínio dele, o raciocínio dele é que o Tiago Nunes foi quem indicou o Luan para o Corinthians. Esse é o raciocínio dele. A resposta é muito clara, não, né? O Tiago Nunes treinou o Luan, viu que o Luan foi mal, não vai repetir o erro, né? O ouvinte está dizendo, o Edilson também estava. Não me lembro do Edilson. Não, dois mil e... O Edilson não. O Edilson... Era o Léo Moura ou o titular em dezesseis? Ele sai, né? Não, dezesseis e dezesseis era o Edilson. Em dezessete variava, dezessete às vezes era o Edilson e às vezes o Léo Moura. Eu acho que em dois mil e dezoito o Edilson tinha saído já e aí jogou o... o Léo Moura. Mas outro que estava titular nos três títulos, até o Martin Moura, lembra o próprio Ramiro. O Ramiro também era titular nos três títulos. A base do Grêmio era se mantinha. A base do Grêmio mudavam, tinha peças ali pontuais que mudavam. Por exemplo, em dois mil e dezesseis, o titular lateral esquerdo do Grêmio campeão da Copa do Brasil era o Marcelo Oliveira. Em dois mil e dezessete, o titular da Libertadores foi o Cortez. Agora, teve outros jogadores que iam entrando e saindo do time, naturalmente. O próprio Léo Moura, que chegou em dezessete, que variava muitas vezes com o Edilson, embora o Edilson fosse titular a maioria dos jogos. Em dezessete, o Michel tomou posição e fixou uma dupla legal com o Arthur. E aí começou a se machucar o Michel e entrava o Jailson e, às vezes, o Maicon jogava também antes de se machucar. Variava bastante ali. Mais um recado aqui do ouvinte que está participando conosco e mandando a sua mensagem. Esse aqui, ele diz assim, acho que faz uma brincadeira o Paulo Porto. Ele é de Canoas. O Renato vai para o Bahia para treinar o Tassiano. o outro. Seria bom nome. Mas duvido o Romildo ir atrás. Qual é o nome que ele está referindo aqui? O atual treinador do Racing. Já treinou o Defensa e Justiça. Faz bons trabalhos. O que ganhou agora do Palmeiras, eu nem sei quem é o técnico do Defensa e Justiça. Não, mas o Defensa e Justiça é o BKC. Tá. O do Defensa e Justiça é o BKC, esse que treinou o Racing, não foi bem no Racing. Também treinou o Independiente, não foi bem no Independiente. Só que o atual técnico do Racing, não é ele, o atual técnico do Racing é o Pizzi. Ele é espanhol, diga-se de passagem. O Pizzi jogou no Barcelona, foi jogador do Barcelona muito tempo, foi técnico da Seleção Chilena depois do Sampaoli, ganhou uma Copa América com a Seleção Chilena e antes do Racing estava no San Lorenzo. O Pizzi não treinou o Racing? O Pizzi não. O Pizzi não. O Pizzi é o técnico do Racing. O técnico, o BKC, se que ele refere, treinou o Racing como treinou o Independiente também, mas é o técnico do Defensa e Justiça. Treinadores estrangeiros estão sendo oferecidos ao Grêmio. Essa é uma informação. Treinadores estrangeiros estão sendo oferecidos. Mas a informação que eu tenho é que não está na pauta do Grêmio nesse momento treinador estrangeiro. O Grêmio não é contra estrangeiros, ele já há muitos, muitos e muitos anos já buscou treinadores estrangeiros. Lembremos do mal-humorado do técnico do Uruguai que veio com o Esteban Resto para cá. Como era o nome dele? Era difícil uma entrevista com ele, estava sempre... Dario Pereira? Não, não, não. O Dario era um Lorde elegantíssimo, super educado. Quem? Que era o Lorde? Treinador educado. Murrica, Murrica. Uruguaio? Sim, Murrica. Juan Murrica. Que trouxe o Esteban Resto. Juan Murrica. Isso. Era bravo aquele homem. O que tem de Lorde no Dario Pereira? Que mal pergunte. Dario Pereira é ilegal. Elegantíssimo, super educado. Cara fino. Ah, então esse eu não conheci, desculpa. Eu estou enganado? Trabalhei nessa época por lá. Esse aí, esse Lorde elegantíssimo eu não conheci. Mas para quem via de fora era um cara muito educado. Ah, bom, então deve ser. Ah, para quem vê de fora, Zé. Para quem vê de fora é sempre diferente. Não, é que o... O Dario Pereira, não. Não, claro, claro. Eu não tive bons episódios com ele. Mas o Dario Pereira foi o treinador que no clássico Grenal, o último Grenal, inclusive do Dudley pelo Grêmio, é o treinador que chama o Luiz Fernando, lateral direito, e achando que estava chamando o Bruno. Luiz Fernando ouviu as orientações sem entender absolutamente nada, entrou em campo como um meia, como se fosse o Bruno, e ninguém entendeu nada. E no final do jogo ele disse, não, eu achei que era aquele camisa 10, o Bruno. É, mas aí não tem a ver com falta de educação. Aí tem a ver com falta de conhecimento. Não, a falta de educação é outros aspectos. Enfim, mas aí que eu não vou trazer para o ar agora. O Fai Ferro. só esse ponto aí também. Um nome que eu não sei se, aquilo que eu falei no começo do programa, tá? A imprensa trabalha alguns nomes, o torcedor começa a dizer quem ele quer, mas na verdade a direção do Grêmio trabalha com um número bem menor. O que me leva a te fazer a pergunta, porque os torcedores estão fazendo e eu acho que vale até a gente encerrar essa dúvida. O Esqueloto, ele foi oferecido para o Grêmio ou é só papo de torcedor? Foi oferecido, assim como outros quatro ou cinco nomes estrangeiros foi oferecido. O Esqueloto foi oferecido, mas como eu disse, não está nesse momento na pauta do Grêmio contratar um treinador estrangeiro. Bem, vamos virar a página para o Inter. É para hoje que deve ser anunciado o Tyson ou é coisa para as próximas horas? Quem pode nos socorrer com isso? Eu só não sei se é para hoje por causa do fuso horário, porque lá já passou das seis da tarde, aí tem uma questão de documentação. Eu não sei se é possível ainda. Fala Guima. Sobre o Tyson eu só queria dizer que jogador que o Inter está recebendo. O Tyson que sai daqui é um ponteiro super rápido, veloz, um cara bem agressivo e com a idade tu vai passando por algumas transformações, vai recebendo coisas, vai agrupando características. Eu acho que o Tyson é um jogador que tem que ter um pouco mais de liberdade. Se botar o Tyson pela esquerda em jogo de posição, ele vai ficar restrito ao setor, não significa que o jogo de posição você fica parado, não, não fica parado, mas a tua liberdade, a tua área, a chamada área de influência, e sempre tem um jogador no jogo de posição com uma área de influência maior, e a aula dada foi pelo Guardiola quando fazia isso, obviamente, com o Messi, deixando jogadores mais presos em setores e liberando o Messi, eu acho que o Tyson poderia ser esse jogador, viu? Ele transformaria o Tyson mais num, quase que um meia do que um ponta. eu tenho a impressão que seria uma boa alternativa. Contra isso, o fato do Inter se organizar num 4-1-4-1, 4-3-3, enfim, um 4-1-4-1, e esse jogador por dentro, ele tem algumas atribuições defensivas que eu não sei se o Tyson teria. Quem faz isso hoje no Inter são Edenilson e Prachedes. Então, teria que passar por uma transformação, de repente, segurar um pouco o Edenilson para avançar o Tyson, mudaria o esquema. Mas eu acho que deixar o Tyson preso na ponta esquerda pode ser no jogo de posição, restringir um jogador que tem tudo para ser uma boa referência técnica, não tem mais aquela velocidade, não tem mais aquela explosão, mas tem técnica e tem inteligência para poder ter uma área de influência maior. Não sei se o Inter não pensa nisso também. Eu estou preparando um vídeo para publicar entre hoje e amanhã, enfim, depois vou interanunciar o Tyson sobre ele. Então, hoje de manhã eu me debrucei realmente sobre o Tyson, procurei vídeos, lances, informações, até textos que eu tive que traduzir porque é óbvio que eu não vou ler os sites da Ucrânia porque não dá, né? Mas enfim, o maior número de informações possíveis sobre o Tyson para saber justamente para responder essa pergunta, que jogador é esse que o Inter está trazendo? O Tyson todo mundo conhece, mas é preciso dizer e isso é óbvio, que 11 anos se passaram desde a saída do Tyson para cá ou até os dias de hoje. O Tyson é um jogador de 33 anos e é claro que com 33 você não joga do mesmo jeito que jogava quando tinha 22, que era a idade que o Tyson tinha quando saiu daqui. Bom, o que é o Tyson hoje? O Tyson é um jogador que saiu do Inter para jogar no Metaliste da Ucrânia e depois de dois anos do Metaliste foi para o Shakhtar. Então, desses 11 anos dele na Europa, em nove ele esteve no Shakhtar. Nesse período de Ucrânia, e aí foram 11 anos, são 382 jogos e 75 gols. O Tyson não é um artilheiro. Ele nunca foi um artilheiro. Tirando aquele campeonato gaúcho que eu acho que era 2009, que ele se lavou fazendo gol, tirando aquela edição, ele nunca foi por característica um goleador. Isso dá uma média de um gol a cada cinco jogos do Tyson. 0,2 gols por jogo. Um gol a cada cinco partidas não é a média de um goleador. O Inter não está trazendo um artilheiro, deixando isso bastante claro. O que é o Tyson? O Tyson é um jogador que no Shakhtar atua aberto pelo lado esquerdo. Chegou-se a dizer em algum momento que não, que ele estava jogando mais por dentro? Não. Ele jogou por dentro em alguns momentos de exceção em relação ao centroavante do Shakhtar que chama-se Júnior Moraes. O Shakhtar é um time cheio de brasileiro. Júnior Moraes, quando ele não podia jogar ou por lesão ou suspensão, o Tyson chegou a ser colocado como um centroavante naquela ideia de falso nove. Mas o Tyson, a posição do Tyson no Shakhtar Donetsk é um meia esquerda. Ele joga alinhado com o Marlos que é brasileiro e que naturalizado ucraniano, joga na seleção da Ucrânia hoje e que é ali o dono do time junto com o próprio Tyson e na direita joga o TT. Então tem dois volantes, um deles é brasileiro que é o Fernando, uma linha de três com o TT pela direita, o Marlos por dentro e o Tyson na esquerda e na frente o Júnior Moraes. Hoje, o Tyson é um jogador muito mais, pra usar um outro termo, muito mais associativo do que driblador. Ou seja, hoje, o Tyson é muito mais um jogador de combinação de jogada que necessita de um tabelamento pro jogo dele fluir, pra ele progredir, do que aquele Tyson lá de trás, de 2009, 10, que você jogava a bola nele, ele ia sair correndo que nem um maluco, driblando todo mundo e entrando na área. Hoje ele não faz mais isso. Até faz, porque é da origem dele fazer isso. Ele continua sendo um jogador rápido, ele continua sendo muito habilidoso, ele é muito habilidoso, mas ele não tem a mesma velocidade de 11 anos atrás. Ainda é rápido, mas não é aquela flecha que era lá em 2010. Pra mim, o Tyson é um cara que no futebol brasileiro escolhe time pra jogar. Eu nunca achei o Tyson um jogador de seleção brasileira. Pra mim, a ira dele, a Copa do Mundo foi uma coisa inexplicável, mas no futebol brasileiro, pra mim, tirando o Flamengo, o Tyson escolhe onde quer jogar. Então, o Inter tá trazendo um grande reforço, mas é importantíssimo que se diga que ele não é o mesmo cara de 11 anos atrás e que ele não é um artilheiro. Um gol a cada cinco jogos é a média do Tyson por lá. Eu também tenho um pouco do teu pensamento, em relação a essas impressões, essas percepções. Ele nunca foi, pelo menos não tem fama, de baladeiro, cachacelo, chinelinho, graves lesões. Ao contrário, ele não é pesadão, ele não, a idade não vai sobrecarregar ele, ter peso pra carregar, pernas grossas pra carregar, como é o caso do Hulk lá no Atlético. Ele é um jogador fino, biotipo, magro, e sempre foi um jogador assim que teve uma vida regrada, profissional, bem correto. Eu vejo nele um cara ainda que tem muita lenha pra queimar. Não teve nenhuma lesão assim que diga, esse cara tá comprometido, perdeu um pouco de força muscular, uma lesão tremendamente grave, muscular, tal ano, não sei o que, não tem nada disso. Me parece a única coisa, ele tinha um sonho de voltar pro time que formou ele, e ele se desentendeu com o treinador, então as coisas se juntaram, porque o próprio dono do clube lá não queria liberar ele. Só uma coisa que é importante que se diga também a título de informação, a quantidade de jogos no Tyson na Ucrânia era uma quantidade muito menor do que ele vai encarar aqui no Brasil. Então é natural que ele fisicamente vai precisar passar por aquele famoso processo de readaptação. Eu fiz a média aqui, ele tinha na Ucrânia 34 jogos por ano. De média dele, não do clube, dele, 34 jogos por ano. São 11 anos, 382 jogos. Se você pegar esses 382 jogos e dividir pelos 11 anos, dá 34 jogos por temporada. Aqui no Brasil vai ter que jogar muito mais do que... E é claro que fisicamente é possível que ele sinta um pouco, ainda mais numa temporada maluca como essa que estamos vivendo, todo mundo sabe o porquê. Mas, repito, sabendo o torcedor do Inter, e é isso que a gente tem que fazer com que o torcedor saiba, que ele não é um artilheiro, que ele não é um goleador, que ele não é um cara que vai chegar aqui e fazer 30 gols por ano, muito longe disso. Se o torcedor do Inter souber disso, o Inter está trazendo um grande reforço. Para mim, tirando o Flamengo, o Tyson escolhe onde jogar no futebol brasileiro. Eu tenho um ponto com relação ao Tyson que é o seguinte, eu acho que ele não está, por exemplo, na prateleira de craque, mas ele está numa prateleira de muito bom jogador. e ele não vai ser, ele não vem para ser o melhor jogador do campeonato brasileiro, o melhor jogador em atividade no Brasil, mas dentro daquilo que o Inter tem como elenco, ele sobra, ele sobra, ele está acima, ele está acima mesmo. Não sei se seria titular, como Oliveira diz, em todos os clubes, mas enfim, mas eu acho que o que o Inter tem hoje é um investimento que vale a pena ser feito, ainda se for nesses moldes aí que o Cristiano Silva vem colocando já há algum tempo, que era um dinheiro que era do D'Alessandro, hoje vai ser do Tyson, enfim, está dentro daquilo que o Inter pode pagar, porque a gente sabe dos problemas financeiros que o Inter vive, pode até não ser craque, mas sobra, e vai ajudar muito o Inter dentro do campeonato brasileiro. E na Libertadores, é claro. Eu imagino dessa forma também, e com uma expectativa até parecida, Zé, com o que se teve em relação ao Luiz Adriano retornando para o futebol brasileiro. Por enquanto, ainda não foi aquilo que se imaginava, mas mesmo não jogando tanto, ele já é diferente, já é um dos grandes nomes. O Inter, a julgar pelo que nós vimos do Del Valle aqui, que é um pouco o espelho do que foi preparado, trabalhado, treinado ao longo de anos pelo Miguel Angel Ramirez lá, será um Inter de movimentação, um Inter de jogadores leves, e especialmente um time de jogadores que não ficam necessariamente presos a uma posição, a um quadradinho ali de função. Não. Acaba ficando, Zé. Então, o que vai acontecer? Vamos lembrar o caso do rapaz que fez os dois gols. Aquele cara estava por todos os lados. O paravelho aquele, o tempo todo. Esse é o jogador com liberdade de movimento, entendeu? O jogo de posição não é cada um no seu quadrado e só troca a passe. Não é isso. O jogo de posição é para ter vantagem de número, vantagem de situações. Aquele gol que... Aliás, isso aí eu vou fazer o link com o Grêmio. O gol que o Ortiz faz, o segundo gol dele. O primeiro foi de falta. Em que o Kahneman persegue. O Oliveira falou sobre isso no programa ontem. Tem uma perseguição do Kahneman a outro jogador, tirando o espaço do Kahneman e nesse sentido o Ortiz viu o espaço, atacou esse espaço, recebeu a bola para fazer o gol. Isso aí é jogo de posição na essência. Jogo de posição é atrair o jogador para outro espaço para poder liberar mais um espaço e um jogador se projetar. Aliás, isso é uma coisa que eu queria ter falado no Grêmio. Quando o Renato chega muda a marcação e o Roger tinha. Essa marcação trai o Grêmio duas vezes. Trai contra o Flamengo quando o Grêmio toma os cinco. Não, no jogo daqui tem três gols anulados e que o Kahneman ele investiu em muitas perseguições e o time do Flamengo conseguiu espaço para poder fazer as jogadas e agora contra o Del Valle. É uma ideia do Renato fazer a marcação por encaixe e ter percepções. Isso aí é uma coisa um pouco delicada porque se tu enfrenta um outro time o encaixe no jogo de posição ele tem que ser muito bem muito bem estruturado porque senão acontece o que aconteceu e o que aconteceu foi a essência do jogo de posição contra o Grêmio. No jogo de posição é atrair para liberar. Essa movimentação intensa de troca bom, até pode acontecer mas nenhum espaço vai ser desguarnecido vai ser desocupado. Todos os espaços no jogo de posição eles são ocupados para que se tenha os princípios de alargar campo de alongar campo profundidade amplitude etc com um jogador tendo uma liberdade de movimento mais ativa no clássico jogo de posição do Barcelona Messi e acho que o Tassi poderia fazer isso no Internacional. Os outros por exemplo o Patrick tem uma liberdade de movimento hoje menor ou pelo menos de ação ali menor do que tinha antes. Os laterais tem uma liberdade de movimento de investir para o meio acho que isso aí tinha que trocar o Miguel porque eles não tem característica construtora eles para mim teriam que ser os caras a dar essa amplitude para os meios sem poder fazer terem essa essa diagonal então todo movimento é um movimento de engrenagem e acho que o Tyson poderia ser esse cara a fazer tudo mas não não é uma coisa de movimentação intensa o Del Valle não tinha movimentação intensa não o Del Valle tinha muitos jogadores ocupando isso como base disso uma questão ainda do Del Valle para relacionar com o próprio Inter e usar o Grenal como exemplo o jogo como as pessoas que vão buscar o jogo de posição a primeira coisa que elas enxergam é um campo dividido em vários quadrados porque é um ponto de partida elas acham que cada jogador fica no seu quadrado e ponto e não é necessariamente isso os quadrados eles são ocupados mas não pelo mesmo jogador exemplo prático fresco na memória de todo mundo o segundo gol do Del Valle contra o Grêmio esse que o Kahneman sai da área da espaço o Ortiz entra e faz o gol o Ortiz entra num quadrado de campo em que quem ocupa geralmente é o Montenegro centroavante do Del Valle o que que fez esse centroavante aí casa o modelo do Del Valle com o modelo do Grêmio como o Grêmio faz o modelo ou fazia com o Renato de perseguição individual o Montenegro sai da área pro lado direito do Grêmio e o Rodrigues o que é que faz perseguição vai atrás do Montenegro já abre um espaço e o Kahneman fica sozinho o Vite camisa 18 que até um atacante de origem que foi transformado em meio campista pelo Renato Paiva no Del Valle ele percebe e sai da área pra buscar a bola o que é que o Kahneman faz? vai junto do Vite e aí você tem o Rodrigues lá na direita porque o Montenegro saiu tem o Kahneman lá no meio campo atrás do Vite e quem ocupa aquele quadradinho na frente da área o Ortiz ele percebe que tá lá atrás o PP tá acompanhando ele ele corre passa pelo PP o Cortez também não acompanha ele entra em disparada sozinho na frente do Breno domina escolhe o canto e faz o gol exemplo clássico do Grenal como esse lance que eu vou citar não terminou em gol a nossa memória apaga porque no futebol em geral a gente lembra do gol e esquece o resto o Inter fez um lance igualzinho no Grenal igualzinho o último lance do primeiro tempo do Grenal em que o Praxedes fica cara a cara é com o Breno e o Breno defende é um lance igualzinho o Inter troca passes a zaga do Grenal era Rua e Rodrigues o Rua sai pra um lado o Rodrigues sai pro outro o passe é nas costas do meio campo não tem um volante protegendo a zaga e o Praxedes recebe sozinho na cara do Breno é um lance idêntico só que aí entra a questão individual o cara do Del Valle recebeu o Ortiz Tite Ortiz e fez o gol o Praxedes recebeu e o Breno fez uma grande defesa mas foi igualzinho o conceito é exatamente esse bem, meio-dia trinta e dois minutos agora nós estamos no ganhando jogo debatendo futebol pela Guaíba a hora certa é Carrefour fazemos o intervalo e voltamos para o último bloco da edição desta sexta-feira do ganhando jogo aqui na Rádio Guaíba retomamos ganhando jogo aqui pela Rádio Guaíba são doze e trinta e quatro é o nosso último bloco do programa a hora certa é sempre para Carrefour todos merecem o melhor e ponto dos cafés deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão nos intervalos da programação da Rádio Guaíba nós apresentamos a atualização da previsão do tempo então sempre o fazemos para ponto dos cafés deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa marque uma visita pelo três três vinte e cinco mil e nove e conheça o site ponto dos cafés ponto com ponto BR os ouvintes às vezes eles estão aqui pela provocação pela pela atiração de sarro ou pelo bate-boca como a gente diz pela resenha o nosso querido ouvinte lá de Novo Hamburgo sempre com a gente aqui o seu Jorge Mendes assim ele fez uma provocação com o Guimarães o Guimarães hoje está muito light será que está doente ou está sentindo porque o Renato saiu do tricolor aí eu disse não o Guimarães já explicou no começo do programa ele está com um problema no siso terá de fazer uma extração primeiro está tratando daí ele puxa mas diz para ele porque daí ele já aproveita e faz uma tese sobre a inflamação do siso o cara é bom nisso não agora eu tomei remédio estou medicado o famoso Torajizic uma série de uma série de procedimentos veja bem veja bem veja bem é bom uma série de procedimentos e é veja bem com aquele tom o Celso Rote veja bem é exatamente ou o tom das audiências que tu vai né querido lá é um show de veja bem não fala que eu sei muito bem não estou sentindo que o Renato saiu não lá é um salvo melhor juízo é isso não estou sentindo não enfim entendo a vida do futebol ela é assim mesmo e acho que ele fez um ciclo maravilhoso no Grêmio ciclo inesquecível só que são ciclos o futebol ele gira em torno de ciclos né e acho que um dia ele volta aí pra treinar o Grêmio mais cedo do que a gente imagina daqui a pouco o Diego Rambo tá perguntando além do Roger qual o técnico se aproxima do estilo de jogo do Renato é que na realidade o Renato não tem o estilo de jogo do Roger né os times do Roger são diferentes do Renato não o Roger mudou muito né o Roger mudou muito o Roger é eu vou ser absolutamente sincero não vi o Roger no Fluminense ainda viu só os resultados mas não vi jogo assim pra avaliar é não até vi cara esses dias não lembro nem conta quem era mas vi um pouquinho mas o Roger do Grêmio ou que ele tentou fazer no Palmeiras e no Atlético de ser aquele propositivo enfim no Bahia ele mudou no Bahia ele mudou e é legal isso cara não é ruim mudar pelo contrário eu acho que até essa é uma característica boa do Thiago Nunes se ele vai conseguir fazer isso ou não aí são outros 500 mas eu gosto do técnico que tem um trabalho assim mais autoral que tem uma ideia dele e aí a gente pode citar Miguel Ramirez o Cudê que não importa se tá chovendo se tem sol se é dia se é noite é assim que ele joga e pronto o Ramirez ainda faz pequenas mudanças conforme o adversário o Cudê era o esquema tático dele e dava super certo tem outros técnicos que mudam bastante o seu jogo conseguem se adaptar melhor e o Roger me parece um cara que começou a perceber isso no Bahia o Roger já tinha um jogo mais voltado a contra-ataque ainda tinha quando precisava valorização de posse de bola mas ele se tivesse que entregar a bola pro adversário em vários momentos como fez entregava e jogava em contra-ataque isso era uma coisa que ele não fazia no Grêmio por exemplo no Palmeiras ou no Atlético Mineiro ou fazia muito menos do que fez no Bahia e o Thiago Nunes acho que é isso o Thiago Nunes é um cara que não tem um modelo acentuário uma distribuição tu não consegue dizer esse é o time do Thiago Nunes mas ele no Atlético Paranaense conseguia se adaptar ele fez uma campanha de sul-americana muito boa com vitórias importantes fora de casa inclusive contra Newells contra Penharol enfim chegando até a final e vencendo se não me engano nos pênaltis naquela Copa do Brasil ele ganha os dois jogos do Inter na final os dois jogos do Inter e aí com ideias bem diferentes num jogo tomando iniciativa querendo ser protagonista e no outro já mais recuado esperando o Inter pra ter espaço pra contra-ataque eu acho que ele é um cara mais maleável um cara que se adapta mais àquilo que o jogo pede ou que se adapta mais àquilo que aquilo que o grupo dá pra ele Oliveira ele chegou no Corinthians Orestes pra ser um cara a mudar totalmente o estilo do Corinthians aquele Corinthians cansado do Carilli aquela coisa horrorosa da segunda passagem do Carilli e ele não conseguiu porque ele não é exatamente esse cara ele também é um técnico competitivo ele é um cara que teve no Corinthians muito mais problemas extra campo do que dentro no campo então eu acho que ele consegue se adaptar mais Oliveira é o seguinte dois times entram em campo pro jogo os dois mantêm o mesmo estilo de jogo o mesmo estilo de posição alguém tem que mudar isso aí vai depender da qualidade dos jogadores ou dos próprios técnicos não vão jogar os dois da mesma maneira né aí entra a qualidade né aí entra a qualidade se você tem dois times que se propõem a jogar do mesmo jeito primeiro que é legal né se o jogo for propositivo fica legal porque são dois times querendo tomar o protagonismo do jogo e aí entra a qualidade e aí entra a qualidade aí entra a questão de ver o adversário de se posicionar melhor de buscar individualmente resolver agora o brabo é quando são dois times que não gostam da bola né e aí fica um festival de balão né balão pra cá e balão pra lá eu queria porque eu não vi eu tô muito curioso eu queria entender o que que aconteceu no Flamengo Vasco alguém de vocês viu o jogo não o que aconteceu no Flamengo e Vasco é que o Arrascaeta não jogou talvez esse o principal desfalque o Flamengo ficou desmontado do meio pra frente por mais que estivesse ali Everton Ribeiro Gabigol Bruno Henrique e o Flamengo ainda até fez o gol lá no último lance do jogo Vitinho descontou era pra ter sido três a zero pro Vasco com tranquilidade Flamengo sem o Arrascaeta completamente desmontado e o Vasco aproveitou pois é porque três a zero não existe essa diferença entre eles se existe diferença é pro Flamengo parece que a ideia assim de quem não viu o jogo é que houve uma uma tragédia houve um acidente em condições normais não tem como o Vasco fazer três no Flamengo ou é aquela ressaca de título o Flamengo foi desgastante o Flamengo no jogo do Palmeiras pegou de verdade jogou competitivo foi um jogo em Brasília meio dia foi o Palmeiras com defesa é exato foi o Palmeiras com defesa e rostista foi um jogo muito competitivo foi um jogo muito disputado daqui a pouco pode ser isso não sei o Palmeiras é isso aí o Palmeiras você vê esse jogo aí domingo com sol de meio dia em Brasília contra o Flamengo claramente sentiu contra o defesa e justiça e volta a campo hoje hoje dez da noite Palmeiras e São Paulo pelo Paulistão então é claro que o Palmeiras vai sentir não tem como não sentir você joga domingo em Brasília com aquele sol maluco umidade baixíssima meio dia e aí joga quarta-feira uma final de competição contra o defesa e justiça um argentino malandro jogo de cento e vinte minutos com prorrogação jogo de pênalti desgaste emocional e aí menos de vinte e quatro horas menos de quarenta e oito horas depois vai jogar um clássico contra o São Paulo como é o caso do Palmeiras hoje eu não tenho dúvida que o São Paulo tem vantagem nessa aí é o que eu tô o que eu tô lendo até vou jogar uma coisinha no São Paulo por sinal o que eu tô lendo aqui é que Sene teria feito experiências no Flamengo projetando o jogo do Veli Sarsfield na próxima semana pelo grupo G da Libertadores a matéria diz assim que a programação da semana e a decisão do Rogério Sene em testar Bruno Viana ao lado de Arão no clássico uma vez que Rodrigo Caio não poderá atuar no jogo contra o Vélez evidenciaram isso no 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 confronto com o Vasco após a partida o técnico enxergou ainda mais aspectos que servirão de lição para a estreia na Libertadores temos que entender que temos coisas ainda a melhorar o jogo foi abaixo do que todos esperavam os times argentinos são muito copeiros e competitivos como foi o Vasco hoje nós temos que tentar achar os espaços do jogo analisar os vídeos depois com calma para ver quais foram os erros para mim foram até bem identificáveis temos que melhorar no quesito bola parada afirmou o Sene eu não como eu não vi o jogo eu vou ser muito sincero e até é duro eu não vou comentar o jogo que eu não vi sim eu entendi até por responsabilidade com o ouvinte eu não vou comentar o jogo que eu não vi o que eu estou querendo dizer é o seguinte nós temos agora uma realidade vem aí uma Copa Libertadores e nós temos nitidamente os times que são aqueles que são os inimigos do Inter o River Plate o Boca Júnior como sempre o Flamengo o Palmeiras e a derrota do Flamengo do modo como aconteceu para o Vasco atrai uma certa desconfiança do que pode ter havido para tomar três do Vasco da Gama como o Vasco fez três no Flamengo que ninguém consegue com facilidade fazer isso então era nesse sentido mais especulativo que eu perguntei se alguém viu o jogo para nos trazer um pouco do cenário do que aconteceu lá não é uma ideia de aprofundar uma análise do jogo até porque o nosso público não tem muito interesse assim ah Flamengo deixa o Flamengo para lá os caras querem que a gente fale das coisas nossas bem o ouvinte manda um recado aqui tudo bem Zé o Rogério deu uma inventada ele está dizendo como é que é o Rogério deu uma inventada ontem o Gabigol e o Gerson de ponta Bruno Henrique de centroavante e o Vasco foi mortal é o Edu Kisner que está fazendo essa observação aqui Zé deixa eu voltar algumas casas contar uma história rapidinha eu sei que tem algumas pessoas na redação que gostam dessa história vocês falavam sobre o Denner e o programa que vai acontecer e sobre o acidente fatal lá no Rio de Janeiro alguns anos depois teve um outro acidente muito forte no mesmo local na mesma árvore que bateu o carro do Denner bateu a moto do lutador de MMA o Edson Drago que era um dos nomes dos grandes nomes do MMA do Rio Grande do Sul e que recém havia assinado o contrato com o UFC o Drago tinha comprado uma moto daquelas maravilhosas aquelas motos que o cara adora andar e ele estava no aniversário olha aí Luiz Magno e Carlos Guimarães ele estava no aniversário da Cristiane Torloni no Rio de Janeiro e segundo ele naquela festa cheia de artista e não sei o que ele tomou ele se comeu umas empadinhas de frango tomou uma água e resolveu que ia dar uma banda recente tinha se mudado para o Rio de Janeiro ia dar uma banda com a moto nova que ele tinha comprado imagina contrato assinado com o UFC estava tudo tranquilo e aí ele se empolgou com a moto e a moto se despedaçou ao meio da mesma árvore que o Denner bateu e com a graça de Deus o Edson Drago está vivo até hoje e está dando hoje hoje ele dá aula lutou um pouco mais depois desse acidente mas ele hoje ele está dando aula de MMA aqui no Rio Grande do Sul é um personagem espetacular Edson Drago que o Denner não teve a sorte que ele teve mas o que me chamou atenção foi isso em toda a história que ele contou aí na Rádio Guaíba para nós no estúdio da Guaíba o Edson Drago ele estava no aniversário da Cristiane Torlone antes de sofrer esse grave acidente que quase acabou com a carreira do Drago qual foi a frase da despedida dele quando ele saiu da casa da Cristiane? não sei qual é a frase que ela disse para ele? qual foi? não sei o que ela disse é dia de rock bebê que parido Cristiane Torlone a época a época era isso mais ou menos cara isso aí é início dos anos 2000 ah já tinha passado não tem porquê Cristiane Torlone Magno abriu o microfone o que tu quer falar? o que tu quer falar? eu não vou falar nada quando eu conto essa história porque o Jason conheceu o Edson Drago viu o tamanho do Edson Drago quando eu conto essa história diz o Jason que quando a moto bateu o Drago levantou deu aqueles três tapinhas para tirar a poeira do peito e disse assim opa foi por pouco o Rafael Silva está dizendo bateu bateu numa árvore a 100 por hora resultado caiu a árvore deu pena total na moto e caiu a árvore e ele foi lutar no outro dia o Rafael Silva está dizendo que no mesmo lugar do acidente do Denner também teve o acidente do Edmundo mas acho que não sei se do Edmundo teve mais de um acidente porque aquele das três das duas três mortes foi no outro lugar a época do acidente do Denner a Cristiane Torlone estava no ar em A Viagem como de Ná Orestes logo depois pode ter passado por um processo de separação Orestes com o diretor Denis Carvalho né Magno exatamente Orestes eu vou contar uma historinha rápida aqui que aconteceu comigo essa semana e que acontece de vez em quando com muitos de nós que trabalhamos em rádio e televisão e jornalismo e tudo mais fui no supermercado e estou comprando um negócio chegou um cara falando bem alto e aí tchê tudo bem tranquilo tudo bem não está me reconhecendo não estou lhe reconhecendo inclusive de máscara não dá né amigo é o seguinte tu narrava jogos lá em Santo Ângelo na Rádio Santo Ângelo eu digo e narrava e ele tu narraste muitos jogos de futsal eu era goleador do tamoio que beleza que maravilha agora tu estás na Guaíba há bastante tempo né fiz estou na Guaíba e ele ah que beleza aí aproximou um amigo dele e disse assim ô cara vem cá quero te apresentar esse aqui grande narrador da Rádio Guaíba Jairo Ferreira nossa porra aí me quebrou pelo Jairo Ferreira já se apresentou há 30 anos isso ou podia ser o Hélio Fagundes também né o Érico o Hélio Fagundes não o Érico o irmão do Érico o Érico que também está lá é tem coisa que só acontece conosco né Ores isso é uma verdade impressionante a gente acontece de tudo uma vez eu encontrei o Zé Aldo encontrei o Zé Aldo lá em Atlântida Sul eu fui passar uns dias lá em Atlântida Sul na casa de um meu cunhado lá encontrei o Zé Aldo no supermercado não sei o nome da sua Sepetiba não sei aí eu fui nesse mercado eu fui nesse mercado encontrei o Zé Aldo e o Zé Aldo me olhou daquele jeito assim de ah eu sei quem ele é e oh e aí e aí como é que está ah isso é comigo mesmo e eu sofro muito nessa hora Alemão tu devia ter me ajudado e eu já sei ontem eu encontrei um rapaz de máscara uma simpatia de pessoa eu digo mas eu acho que é o marido da Fernanda Bagatini mas eu fiquei naquele troço cara de máscara até a voz muda um pouco mas ele foi muito simpático só pode ser o Felipe aí eu cheguei hoje o Fernando eu encontrei o Felipe antes sim ele me falou que te encontrou daí eu tive certeza que era o Felipe mas isso acontece com a gente é nessas horas que quando a gente encontra o cara é o famoso é o seus nosso outro colega diria isso né o Fernando é aquela expressão o professor Fernando Brás está dizendo o Pfeiffer o Drago era da época que lutadores de academias visitavam outras academias de surpresa eu não sei se o Drago chegou a fazer isso mas o que é que acontecia isso é no Rio de Janeiro quando teve a grande rixa do Vale Tudo com o Jiu Jitsu tinha a turma do Vale Tudo e tinha a turma do Jiu Jitsu o que que acontecia a turma do Vale Tudo costumava ir na praia e aí a turma do Jiu Jitsu ia chegava na praia e aí pegavam um caso aí agora é tu vem cá e eles se pegavam na praia e aí quando acabava o cara do Vale Tudo chegava pô peguei apanhei do cara lá e aí eles iam na academia do Jiu Jitsu chegava lá no velho Hélio Grace e dizia assim seu Hélio querendo pegar seu filho só um minutinho então chamava o filho do Hélio entra fecha as portas da academia agora se matem aí e assim ia tá mas com equipamento de proteção e com limite né tem que ser os lutadores são civilizados claro que não isso aí a gente está falando de final dos anos 90 né mas isso é equipamento de proteção que tu quer início dos anos 90 isso é meio família Grace assim meio óbvio mas a única regra que tinha é desistiu acabou vai pra casa sai daqui mas em algum momento o cara tem que ter direito de dar três batidinhas e dizer tá me entreguei larguei perdi foi exatamente foi isso que eu disse agora acabou agora tu vai pra casa mas não tinha não podia gravar não podia ter nada não podia ter nada nenhuma e na maioria das vezes escolhia-se três ou quatro de cada academia pra serem as testemunhas o resto da turma ficava na rua é mais ou menos como Apolo e Rock só os dois no rinc sem ninguém sem mídia sem nada exatamente exatamente mas é que claro que hoje evoluiu né Zé mas a luta principalmente essa dos anos 90 da família Grace do clã Grace ali nos anos 90 eles não eram santinhos de maneira nenhuma e a luta ela era era briga tanto é o jiu-jitsu hoje a família Grace fala que eles não gostam do jiu-jitsu de competição o jiu-jitsu de pontuação eles dizem cara joelho na barriga não vai resolver problema na rua então eles faziam eles faziam jiu-jitsu pra brigar na rua pra se defender na rua pra saber o que fazer quando estourasse uma briga na rua é mas não é legal bem o Rafael tá brincando aqui tá dizendo o dia que eu fizer um livro do Zé Aldo ele já chamou a Cameron Dias de primeiro ministro da Inglaterra já chamou Elton John de gordinho pianista e agora corrida de cavalo no autódromo essa eu não disse eu já chamei o torcedor de torcedor invertebrado mas essa do autódromo pra corrida de cavalo eu não disse é hipódromo o livro do Zé Aldo eu já sei como é que vai se chamar vai se chamar o seguinte o livro do Zé Aldo vai ser Maravilha Joel relatos de um narrador extraordinário é pra um incêndio incêndio extraordinário aquele né ou ou além do Maravilha Joel o segundo o segundo volume pode ser que maravilha venham todos assistindo esse extraordinário incêndio literário o Leandro tá perguntando Weyfer se Nestor Hein será vice de futebol tem essa possibilidade? acho que eu acho muito difícil acho muito difícil muito difícil o Wagner tá dizendo o Vasco haverá um vice de futebol mas eu acho muito difícil que seja a figura do Nestor Hein eu larguei o doutor Nestor de mão como a possibilidade mínima de dar uma informação eu liguei pra ele escuta doutor tá todo mundo noticando que o Renato saiu eu não sei eu não tava na reunião eu não vi nada não sei de nada mas me jogou lá lá pros Caraguatá né eu digo porra eu acho muito difícil eu pensando que o cara era meu bruxo meu parceiro da segunda-feira podia me dar uma ajuda daqui pra esclarecer eu tava com o Pfeiffer de um lado e ele do outro eu digo tá doutor então toma aí o Pfeiffer tá dizendo que confirmou o Renato pediu pra sair daí ele ah então tá me deu aquela curva o ouvinte tá dizendo assim o Vasco jogou certinho marcando o campo todo o Flamengo com soberba caminhou em campo quando acordaram era tarde discordo do Magno o Arrascaeta fez falta mas não foi o maior fator quem tá dizendo esse é o nosso Wagner Saraiva tá aqui com a gente obrigado Wagner não o Wagner o Wagner tem bem mais eu mais peguei alguns momentos li algumas situações eu também não vi o jogo eu entro naquela do Oliveira não vou comentar o jogo todo que eu não vi eu peguei já o prato pronto o Wagner deve ter assistido claro vou ficar com a opinião dele nesse caso aí a Cris Colorado tá dizendo eu quero o Rafinha fixo no programa ele é demais dona Cris Colorado é fã do Rafael Fai obrigado Cris obrigado Cris domingo estamos na concentração viu Cris não me abandona ah o outro tá dizendo que o nome do livro vai ser beça ao meu padrinho bom título também os caras estão tirando onda bem estamos chegando ao final do programa dá o teu recado aí Magno por favor arquivo Guaíba sobre Dener ele que nasceu em dois de abril de setenta e um nos deixou dezoito de abril de noventa e quatro o arquivo vai ao ar amanhã às seis da tarde e a representação domingo às três da tarde além de muitos gols quer dizer os gols né pouco tempo que ele ficou no Grêmio já já peguei aqui quatro gols não tem nenhum gol tem eu infelizmente tem dois do Haroldo tem dois do Hélio na narração aqui do futebol Guaíba contra o Inter de Santa Maria lá naquele barro todo não foi dele o gol eu tava naquele jogo os caras queriam matar ele o jogo de Santa Maria tava tava aqui pela nossa querida Rádio Guaíba então vamos tentar vamos tentar achar esse gol aí pra também colocar ele jogava demais nós passamos gols e um barral e os caras de Santa Maria tem o Fernando Siqueira sim Pelotinha e é isso aí vamos relembrar Denner no nosso arquivo Guaíba programação do fim de semana Guimarães nosso coordenador bom amanhã amanhã não tem jogo né então acabei me esquecendo ele passando aqui tem comentário do Guimarães tem comentário do Oliveira e comentário do Gutiérrez sobre Denner que ele foi e o que ele representou e ainda representa o nosso futebol isso preciso gravar inclusive que eu não gravei aí no comentário mas enfim fim de semana tem Grêmio Novo Hamburgo oito da noite domingo com o arquivo Guaíba sendo reprisado no domingo o arquivo Guaíba é amanhã às seis depois no domingo às três um bom poste de bola dá uma às três comigo e depois tem Domingão Guaíba esperando futebol Grêmio Novo Hamburgo e por aí vai essa programação do final de semana lembrando que semana que vem tem Libertadores e Sul-Americana é tem Sul-Americana tem Inter e Always Ready na terça-feira e na quinta tem Grêmio e lá é que dá é isso e hoje hoje o Pfeiffer o Pfeiffer na emoção maior de Caxias e Grêmio estarei nessa eu, Cristiano Oliveira e Bruno Ravazoli isso aí Pfeiffer com o Oliveira e com o Ravazoli hoje à noite oito da noite o futebol Guaíba abre sete e meia o Manuel está pedindo cornetê e o Guimarães que ele não mandou a chamada ainda o Eder está dizendo não, eu mandei o Manuel eu mandei que entrou parada nova aí no esquema entendeu é, patrocinador novo exatamente patrocinador novo parada aí que tem que o pessoal tem que montar aí também parabéns pro Grisório está trabalhando bem bom, o Eder o Eder disse tem um jogo em Santa Maria em que o Denner pega uma bola no meio pega uma bola pelo lado das arquibancadas sociais da baixada passa voando pelo Sandro e rola para o meio da área pro Fabinho tocar pro gol que jogada campo enlameado iluminação daquele jeito boas lembranças de noventa e três obrigado Eder vem aí notícias com o correspondente Guaíba na apresentação da Fernanda Bagatini depois tem o Boa Tarde Brasil com o coloradão Júlio Ribeiro e a gente volta na segunda onze da manhã até lá, tchau